Música Segura aquela chanta aqui, é mais ou menos assim, ó Eu sou um vião distância, na fíbula do calcão E aprendi desde criança a honra da tradição Meu pai era um caluxo, quem nunca conheceu luxo, mas viveu com o lugar de mim E quando alguém perguntava do que ele mais gostava, o velho dizia assim Churrasco ou chibaru, bagaço da mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco ou chibaru, bagaço da mulher, é isso que o velho gosta, é isso que o velho quer Eu gosto muito na cidade, é isso que o velho gosta, é isso que o velho oops